Foi um dia de trabalho diferente para estas autoridades, governo regional e Assembleia Legislativa Regional que no âmbito de preparação do orçamento para exercício do presente ano econômico pretendem auscultar população de diferentes localidades com o intuito de se interarem das suas principais necessidades. É assim que no último sábado embarcaram para uma volta à ilha ao encontro das comunidades pescadoras mais longínquas e o primeiro deu-se com os moradores de Praia Seca, onde quase tudo falta, segundo os moradores local, que hoje é estimado em pouco menos de uma dezena com residência fixa. E nós não temos como divertir aqui porque nós não temos energia. Cada um quando chega à noite, às vezes nós queremos estar com um rádio a tocar ou um televisor a assistir. Não temos porque não temos gerador. Para além de salgar peixe, o que é que é? Algumas vezes divertimos com vassoura, jogamos jogo de lata, bola, estamos diversão daqui. Nós não temos estrada. Para a gente chegar aqui é coisa... É só no mar, nós viemos de bote ou canoa. Se não há canoa ou bote, não temos como... Ou gasolina. Se não tem gasolina também, nós estamos parados. Apesar das dificuldades, importa salientar, é aqui um dos berços seguros para a desova das tartarugas marinhas. Quando eu vi a filha de tartaruga assim, açaí, eu panho e ponho no mar. Depois eu tomei o caderno e aponto. Quando os homens vêm para a praia, no bote, eu aviso a tartaruga, açaí, eu tirei x de filha e põe nada. Nesta caravana, o governo regional também fez deslocar uma equipa multissectorial com destaque para o setor das pescas, que procedeu a entrega de kits de equipamentos para a Associação dos Pescadores. O governo entendeu que é necessário trazer esses materiais aos pescadores, o governo assumindo os custos, e assim vocês comprarem, facilitaram a vossa vida, compraram ao preço mais barato. Com esse lote de material que deram, é um crescimento que deram uma grande vida para a praia. Com esse material vai ajudar muito o pescador de comunidade, em vez de ir para a cidade comprar, compra aqui mesmo. E ir para a cidade, é 10 litros de gasolina e de volta, em vez de comprar lá, passa a comprar que já não gasta gasolina. Por isso que eu disse bem-vindo e muito, eu agradeço muito. Com vista a mitigar os efeitos negativos causados por força da pandemia do novo coronavírus, o governo regional também fez chegar a esta comunidade pequeno lote em gêneros alimentícios e de combate à Covid-19. Nós estamos no tempo pandêmico, no tempo de dificuldades, o nosso país é pobre na natureza, tornamos agora muito mais pobre com a questão da pandemia. E esse orçamento, que agora vamos discutir para poder aprovar, certamente vai prever alguma coisa. Não é muito, mas aos poucos vamos fazer a nossa caminhada para poder encontrar melhores dias. Todas estas ações repetiu-se no segundo ponto de encontro, comunidade piscatória de Praia de Lapa, a oeste da Ilha do Príncipe, e com as mesmas características da praia anterior. A maior a nossa dificuldade é o problema que nós temos das estradas e a ponte que nós temos, que é a nossa mais dificuldade. Sempre de uma simpatia e interação, o presidente do governo regional viu, ouviu e sensibilizou a vários níveis para depois traçar de positivo esta missão. Queremos que as pessoas do Príncipe, sejam em que comunidade estiverem, sintam que as autoridades do nosso país, particularmente do Príncipe, estão a trabalhar para os servir, e servir onde quer que estejam. Daí que, independentemente desta distância, temos nossa incumbência, este dever de aproximar e trazer perspectivas de vida melhores, e é um pouco neste sentido que nos leva a considerar de extremamente positivo este balanço, porque a comunidade percebeu claramente a nossa mensagem e queremos continuar a fazê-lo, e só assim é que vamos ver, nos poucos recursos que temos, como alocar, como destinar para as várias necessidades que existem e traçar aquela que é a mais prioritária das prioritárias. Governo e Assembleia Regional, numa volta à Ilha do Príncipe, ao encontro das comunidades pescatórias mais longínquas, para se enterarem das suas principais necessidades, numa altura em que se prepara o orçamento para o presente ano econômico.